E aí galera, vou falar um pouco de uma cidade do Vale do Amanha Que tem 10.546 mil habitantes, segundo o censo de 2014 Com uma extensão de 472 quilômetros quadrados A sua altitude chega a 398 metros acima do mar E essa cidade se chama Francisco Badarol Aqui em Francisco Badarol existem algumas obras fantasmas e muita corrupção Algumas pessoas podem até perguntar por que obras fantasmas Se a obra existe, é aí que está o problema Aqui em Francisco Badarol tem uma reciclagem de lixo Que foi construída com nosso dinheiro Mas para o município ela não existe Porque o município não tem nenhum documento que comprova essa obra Para vocês entenderem melhor O gestor passado comprou o terreno e construiu o edifício E com isso o dono do terreno não deu nenhum documento para a prefeitura E aí Além de ele ganhar com a venda da propriedade Também ganhou com o edifício Tudo isso foi gasto com o nosso dinheiro Com o dinheiro público Então Se tornou uma obra fantasma E ela existe e no mesmo tempo para o município ela não existe Hoje a gente chegando nesse edifício se depara como se ele fosse uma casa de morada Portanto os proprietários do terreno utilizam esse edifício como se fosse um imóvel de morada Esse edifício fica localizado para a saída de Francisco Badarol Para só aí as margens da LMG 676 Nas proximidade do KM 2 Passado alguns anos o filho desse gestor candidatou e ganhou Aí ele construiu outra obra fantasma Que seria um matadouro Ele comprou o terreno e construiu o edifício Que seria um matadouro Comprou o terreno com o nosso dinheiro e construiu o edifício Mas o proprietário do terreno pela segunda vez não deu nenhum documento para o município Mais uma obra fantasma Foi construída com o dinheiro público Mas porém para o município não existe Essa obra fica localizada às margens da LMG 676 Saída Araçuaí A LMKM 1 Esses dois terrenos foram comprados Na mão do mesmo proprietário Além de lucrar com a venda dos dois terrenos Ainda ganhou os dois edifícios Que nunca foi declarado para o município Até parece Ou melhor O proprietário desse terreno tem parentesco com esse Se gestou E na gestão passado também foi construída uma obra Que não foi concluída Onde seria O ginásio poliesportivo Porque disse que o dinheiro tinha acabado Chegando nesse edifício Hoje em dia parece mais como uma obra Feita para um filme de terror Uma obra inacabada Toda rachada e caiu os pedaços E mata redores Uma obra Com a sua estrutura Feita Isso é uma prova Se está toda rachada Você comprova que Foi isso Tudo mal planejado Essa obra Fica localizada no bairro Esplonada Logo abaixo dessa obra Também seria construída Uma academia da saúde Onde começou a ser construída E não concluída Porque o valor de 30 mil reais Seria gasto Mas Esse dinheiro sumiu dos cofres públicos Isso que dinheiro Desviado da saúde da cadeia Nesse caso até agora não deu nada Esse gestor foi chamado Para dar explicações E ficou por isso mesmo E o pior Que a Câmara Municipal atual Provaram essas contas Para livrar o gestor das acusações Isso é uma prova Que a Câmara Municipal Está sendo manipulada Essa Câmara Municipal Reprovaram as contas do gestor atual Onde o Ministério Público Tinha aprovado Isso confirma mais uma vez Que esse Essa Câmara Municipal Está sendo manipulada Mas isso é a realidade Desse município Um bando de vereadores Incompetentes e corruptos Que aceita de tudo Errado e é manipulados Pelo ex-gestor Isso é uma barbaridade Na gestão passada A gestão passada Foi reformada Uma praça Ou melhor Uma mini praça Isso que se Só trocou o concreto Pelo broqueto E as luminárias O valor dessa obra Foi mais ou menos Com 69 mil reais E a gente Vende essa praça Até assusta Até assusta pelo tamanho Da praça E pelo valor Um valor altíssimo É uma praça Que a gente Infelizmente Infelizmente A justiça Não fez nada Simplesmente Arquivou o caso Isso Se arquivou Isso Compra de volta É crime Mas infelizmente Para Francisca da Europa Compra de volta Desenho de dinheiro E tantas outras coisas Erradas Absurdas Não é crime Infelizmente A justiça Não faz nada E sempre Abacou o caso Até parece Que a justiça É contra a população Madaroense É muito triste A realidade desse município Quem nos temos Para nos defender É a justiça Mas parece Que ela está Contra nós Madaroense Simplesmente As coisas erradas Acontecem E a justiça Vire as costas Para a população Madaroense Por isso Que o município Está atolado Na corrupção Dívidas E obras Fantasmas Muita gente Do município Fala que Para Francisca da Europa Não existe Leis Por isso Que acontece Tantas Corrupções Vinganças Contra O Madaroense É uma prova Mesmo Até parece Mesmo Que não existe Mesmo Para acontecer Isso A situação Do nosso município É tão grave Que o gestor Atual Pede uma auditoria Na prefeitura No início De seu mandato Onde ele encontrou Todos os programas De computadores Apagados E outros erros Infelizmente Até hoje Nada Não veem E apoiando As corrupções E é onde está Rolando A corrupção Esses dois setores Destruíram o município Sendo eles Esquerda Esquerda E o povo Esperamos Que a hora Ou no dia Tudo isso Possa vir à tona Algum poder Da justiça Possa olhar Para esse município E por tudo De errado Alenco Isso é um sonho Da população Saber da verdade Saber da verdade E ver esses criminosos Engativos Pagando seus crimes Erros Pessoas mal dada A população Desse município Logo acima Vocês conferem As fotos De algumas Obras citadas Aqui Na sua natureza A gente gosta muito De usar cabal Eu amo Na sua natureza Para vocês Sabem Que Toda a minha vida É a minha vida Eu trabalho É a sua Foi É fechada Aqui com a mão De a sua É 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 Amém.